Então, eu queria perguntar pra você, vamos lá, o que que é o viver? E a vida? O que que é? Eu sei o que não é viver. Então. O que não é viver, eu tenho uma ideia. Ideia não, tem uma constatação do que não é viver. Essa vida aí que a gente vive todo dia de acordar, ter as obrigações, trabalhar uma semana inteira pra ter uma remuneração muito pequena, trabalhar muito pra ganhar pouco. Depois, aquele pouco você vai consumir enchendo de carnê a tua vida, casar, ter filho. Pra mim, é uma existência sem sentido total, né? Fazer um monte de coisa ali, passear, né? Qual a finalidade de tudo isso? Pra mim, isso não é viver. Definitivamente. Pra mim, né? Dentro aqui das minhas constatações, isso pra mim não é vida. Não é possível que não tenha algo diferente que agregue, que acrescente e que deixe um legado aí pras futuras gerações, né? Alguma coisa aí que você faça que tenha sentido pra humanidade mesmo. Porque eu vejo assim, que tudo que é vivido aí, esse tipo de existência, que todo mundo acha que isso é viver, é só pra alimentar a estrutura egóica, o sistema, né? Pra alimentar o sistema, que o consumismo tá em primeiro lugar e existem vários tipos de consumo, né? Não é só... tem vários consumos aí. Que tudo pra você viver, pra você conseguir as coisas, você precisa consumir. Tá consumindo, tá dentro desse modus operandi. Tem outra coisa... Aconteceu. Pra mim, isso não faz sentido nenhum, né? A pessoa viver relações que não são relações, né? Encontros que são desencontros. Você passa a semana inteira, você trabalha, tal. Chegando no fim de semana, você vai... Normalmente vai encontrar com a família, né? Aquela coisa do domingo, aquele condicionamento, tal. E aí chegar lá são... Não são encontros, são desencontros. Porque cada um tá no momento, cada um tá vivenciando uma coisa diferente, tal. Então, assim, não é relação o que chamam de relação, pra mim. Porque eu vejo que me parece que as pessoas, embora às vezes elas dão uma... Um sinal ou outro ali que não estão satisfeitas também, mas me parece que pra elas é relação a isso aí mesmo, né? Falar das coisas corriqueiras, da política... Não, por isso que eu tô te perguntando. Se isso que tá estabelecido e que você vê que a maioria acha pro normal, se isso daí seria o viver, né? Não, pra mim não é. Pra mim não é. Já falei que eu tô falando isso desde o início. Não é viver pra mim isso aí. Aí são relações ali... Super superficiais, né? Que se fala só da política, futebol, religião, crença organizada, moda... Essas coisinhas aí, né? Que tão aí superficiais, fúteis, né? Que pra mim não tem significado nenhum. Já vivenciei essas coisas e já acreditei que isso era viver. Até que eu tive aí um chacoalhão da vida aí, o universo me chacoalhou e eu acordei, né? E agora? O que fazer com isso? É, eu tô te fazendo essa pergunta assim, que isso é uma coisa corriqueira hoje pra mim, né? Pra você questionar qual que é o real sentido do viver. Que é uma pergunta que eu acho que deveria ter surgido já na escola, sabe? Acho que você já deveria estar crescendo... Desde a infância. Desde a infância questionando isso. O que é o viver, né? Se o viver é esse pacotezinho limitante, estressante, né? Em que você é simplesmente mais um número pra abastecer um sistema e um número facilmente descartado, tá? O que é isso, né? Qual é o real sentido da coisa? Se é só isso. Se é só você, como você fala, entregar a sua vida durante anos pra um CNPJ qualquer que não tá nem aí com você, certo? É a hora que não precisa mais de descarta. A sua semana inteira, sabe? A semana inteira e quase que o dia inteiro fica dentro desse CNPJ, certo? Ah, quando eu trabalhava, eu cumpria regime semiaberto de prisão. Aí no final de semana, você tem que correr pras coisas da sua subsistência, né? E ainda cumprir os protocolos familiares, né? E aí depois de determinado tempo, aí pum, morre. Não pode ser só isso, né? E assistindo essa semana, a gente assistindo novamente aquela série em Una Bomber, aquela frase, aquela conversa final que o detetive tem com Una Bomber, né? que leva ele na casinha. Aquela hora que ele chega e fala assim, olha, você é um cara que tem ideias que podem ajudar as futuras gerações, pode transformar o modo de vida das futuras gerações, mas se você não aceitar que você é culpado do que você fez, eles vão te levar pra um tratamento mental que vai fazer você se ajustar, né? Aí você vai começar nos finais de semana aí tomar uma casquinha do McDonald's no shopping e pra escolher o que você vai gastar, o que compensa melhor. Você vai ter essa vidinha normal aí, né? De final de semana passear, dar um pulinho no parque, né? Ou dar um pulinho na casa da mãe, ou dar um pulinho na casa da sogra, um churrasco com os amigos do tênis, algo do gênero, né? E o cara coloca de um jeito ali que ele tá fazendo uma crítica que isso aqui não pode ser o viver normal, né? E aí eu falei, tá bom, se não tem isso, se não é isso o viver normal, se não é isso que é o viver, né? O que é o viver? O que seria o viver com plenitude? O que seria o viver real, né, cara? Então, a gente sem o real, sem a plenitude, não vai saber. Não sabe. Essa estrutura egóica que a mente é adquirida e a pessoa por ela mesma, ela não consegue saber. Ela não consegue entender. Porque assim, agora a gente já viu o que não é, tá vendo o falso. O que não é. Não, eu vejo que isso... Mas também você não consegue ver o real do que é. E a gente fica nesse limbo. Eu vejo que isso que eles chamam de vida e que tem por vida normal é um processo de sabotagem humana. Ah, sim, com certeza. É um processo que rouba... De imbecilidade. Rouba a sua vida. Rouba a sua vida. Não dá tempo nem pra você desenvolver o intelecto de forma real. Você fica bobo, débil. Não, porque é um sistema de sabotagem mesmo pra que você realmente não... Nem o intelecto você desenvolva. Que você fique burro mesmo pra catar tudo que é. Pra catar essa coisa aí. Sim, é um processo que rouba a tua originalidade. Originalidade. Que te mesmeriza. Faz você entregar o seu CNPJ, o seu nome, a sua vida, com o CNPJ pra você conseguir um dinheiro pra consumir e ficar igual a todo mundo. Pois é. Pra se encaixar, né? Não pra desenvolver... Não. Os seus reais talentos. Os seus talentos. Na realidade, esse processo aí que chamam de vida faz os seus talentos ficarem lentos até o fim da vida. É, porque você... Não emerge o seu talento. É porque você fica formatado dentro da caixa ali. Então você se amolda ali dentro da caixa que todo mundo tá ali. Quadradinho ali. Fica ali, né? Não, agora eu também vou ficar assim. Quanto tempo a gente tentou se encaixar também? Nunca conseguiu, né? Então não faz sentido. Eu hoje olho e falo assim, cara, não faz o mínimo sentido tentar se enquadrar nisso que estão dizendo que é normalidade. Nesse pacotinho fechado que eles dizem que é viver. Que é isso. Viver a vida inteira com medo, viver a vida inteira inseguro, viver a vida inteira cheio de crenças não questionadas, né? Não pode ser isso. Não. Não pode ser isso. Pra mim, não desce a coisa. Não dá. Sabe, não pode ser esse formato de mente que qualquer notícia colocada com um tom mais alto e com uma música de fundo mais impactante já faz você sair reagindo feito um débil, cheio de medo, cheio de raiva. Toca lá um negocinho, pum, sai todos os ratos, sai junto. É. O flautista, o flautista global vai lá, toca às oito e meia da noite, pum, todo mundo sai apavorado, repetindo a mesma coisa. Não pode ser isso. Sem capacidade, inclusive, de perceber os vários mecanismos de manipulação mental que tem. Não conseguir perceber os próprios impulsos emotivos, reativos, diante desses impulsos aí que dizem que isso que é o viver. É isso aí que é o viver. Você tem que aceitar e tem que se enquadrar e tem que se encaixar. Então, o que seria esse viver real? Eu vejo que não dá para alcançar. A mente não consegue alcançar. Acho que dá para a gente ir se aproximando cada vez mais disso, negando o que não é o viver. É, mas é. Né, cara? Isso aqui não pode ser. Isso aqui não pode ser. Como eu comecei a conversa, eu já estou sabendo que é falso, o que não é. O que não é, já tem um monte de coisa que eu sei. Isso aqui não pode ser. Sabe? Participar do coro dos contentes, né? Não dá. Você vê que esse sistema, ele tira você da espontaneidade e da originalidade. Até para dar um passeio, por exemplo, num parque, você tem que se produzir com as fantasias que o sistema diz que, ó, viver e passear no parque tem que ser assim, ó. É desse jeito. Tem que usar isso, tem que comprar isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, acho que a gente vai se aproximando do que seja o viver real negando tudo isso. Olhando, eu falo assim, cara, não, não, não faz sentido. Não, não, não faz sentido entregar a minha vida 35 anos, não é? 8, 9 horas por dia de trabalho, não sei quantas horas no trânsito, para viver a vida quando eles dizem que é a melhor idade, né? lá na aposentadoria quando o seu corpo está todo arregaçado desses 35 anos num CNPJ que não está nem aí contigo, certo? Não pode ser isso, não faz sentido isso, né? Então, na hora do aposento, você não tem nem físico e a remuneração que você consegue malha em malha e paga um sistema de saúde porque o público é quase que uma falência, né? Você tem que dar uma sorte do cão de pegar alguém que realmente olhe para você e se interesse por você, né? e o que você ganha mal dá para pagar os remédios que você vai ter que usar para o corpo destroçado dos 35 anos no modelo normal de viver. Então, que modelo normal de viver é esse que faz você chegar na tal da sua aposentadoria sem condições reais de experimentar a vida mesmo? Não tem nem nem como Não tem porque a pessoa já está o corpo já está para lá de desgastado depois de tantos anos vivendo que eu vejo assim que não é nem tanto o desgaste físico porque a maioria a grande parte das pessoas trabalham só com mental mas é justamente essa carga de estresse que você vai recebendo ao longo da vida que a maioria faz aquilo que não gosta não é uma vocação não é um chamado do coração não faz aquilo porque ama porque tem tem mesmo ali o dom da coisa Não, precisa de um registro de uma carteira Seja o que for então o profissional acaba sendo uma coisa profissional dentro daquilo que obedece o bolso se estiver obedecendo o bolso ganhando bem e tal tudo bem está tudo certo eu me sacrifico mas depois no fim de semana eu compenso eu tomo todas como tudo que me vejo pela frente vou lá vou aqui mas se você parar para olhar inclusive o tempo que você tem para esse tal lazer que é um lazer que você ainda tem que pagar por ele você ainda precisa pagar e pagar caro é muito pequeno para o tempo que você tem que se entregar para poder pagar esse lazer sem contar que esse lazer que acaba sendo para relaxar o happy hour aquela coisa você ainda está ferrando mais ainda teu corpo com muita bebida e com muita comida geralmente coisa que vai te prejudicar ainda mais teu organismo ali teu corpo então assim você vê não é uma coisa inteligente não tem inteligência nenhuma o próprio sistema vê que não tem inteligência tanto que ele chega e fala assim agora é hora do happy hour então a hora feliz porque o resto não tem felicidade nenhuma cara então qual que é a inteligência sim não é uma felicidade natural ela vai ser etílica etílica ela vai ser condicionada com álcool muita coisa artificial muita droga ali não faz sentido seguido às vezes de um sexo casual aquela coisa toda e a pessoa está se estraçalhando isso aí não pode ser a vida real isso não pode ser a vida real você aceitar que você tem que ter várias horas infeliz para na sexta-feira você ter a hora feliz que também vai levar quantas horas e vai ter que pagar por essa hora feliz também ela não pode ser natural não dá para sentar na calçada e ter a hora feliz vão ter que ir para um para um boteco para algum lugar e meu achar alguém para dá-lhe cerveja dá-lhe cachaça dá-lhe não sei mais o que você tem que pagar sexo drogas e rock and roll então aí depois você ainda acorda e fala o que eu estou fazendo aqui então é isso é vida nós acreditamos porque falaram que tem que ser assim nós acreditamos em investir isso muito tempo quantos anos perdidos quantos anos perdidos então eu vejo que a maioria dos confrases eles ficam eles ficam até meio ácido e revoltado quando começa a questionar tudo isso você não acha outra opção você fala então o que é o viver se não é isso pois é ela é alegria ou é sofrimento aí talvez entra a frase lá do do mestre dos cristãos que ele fala assim ó parceiro é o seguinte meu reino não é desse mundo então assim a vida real não é a vida que está sendo vivida nesse mundo como vida real mas se a gente está aqui tem que descobrir isso aqui pois é aí é que está o que seria isso você não sabe o que vem depois se vem algo depois né porque para esse corpo aqui para essa estrutura ele coloca lá eu te dou a paz que não é a paz que esse mundo que essa sociedade dá mas ele está dando a paz aqui diz ele que dá a paz aqui e é uma paz diferente dessa peseu do paz que o mundo dá tá o que que é isso é não só ele como alguns homens dizem que existe né existe um outro estado que está além desse estado egóico desse desse viver né desse viver modelado desse viver padronizado condicionado aí padronizadinho que não que a cada dia que passa mais aos meus olhos é uma loucura faz sentido nenhum só que assim se você for falar você é taxado de louco sim depressivo é logo é maldoso você vê pelo em ovo logo vem com cartãozinho de psicólogo para você indicação de um templo de uma igreja ou então eles estão doidinhos para te puxar para te modelar igualzinho para não ficar sozinho eles estão doidinhos para te puxar ali para a roda tá doidinho e se a gente não fica esperto se não tem essa observação aí a gente cai nessas esparrelas de novo então eu vejo que aí essa observação aí vai dando condição da gente percebendo o fato de estar percebendo o negativo o falso já é mais que meio caminho andado porque antes a gente vivia nisso aí achando que viver era isso aí para mim e eu sofria muito porque eu não conseguia me encaixar eu não conseguia ver alegria eu não ficava feliz estava sempre emburrada sempre de cara feia desde criança estava sempre ali me esforçando para 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 estar ali com as pessoas para não estar porque na maior parte do tempo estava emburrada estava de cara feia ela se sentia inadequada o tempo todo estava sempre de cara feia ou então dava aquelas euforia dependendo do lugar que você estava dava aquelas gargalhadas aquelas coisas também que hoje eu vejo que não faz sentido nenhum nenhuma coisa nem outra então é é muito louco põe louco nisso tem as pessoas aí